Música Esse é um faroeste, o primeiro faroeste brasileiro, ambientado em 1920, no interior da Caatinga. É um filme não só de tiro, de morte, mas também é uma história muito profunda, uma relação do pai com o filho. Espero que vocês gostem. Esse matador cabeleira, ele é crescido, ele cresce quase como um animal, um cachorro, no meio da mata do sertão. E aí ele vira, ele é um instinto, ele é puro instinto. Então, é isso que faz dele um bom matador mais tarde. Aí essa história é o processo de como um animal cresce num matador feroz. É um cabeleira, um matador. Sucesso, Brasil, cinema, amor, o matador. Selvagem, poético, lindo, matador e foda. Rápido, dinâmico, mortífero, feroz e tenais. O Sertão é a terra seca, dura, cruel. O Sertão é a terra seca, dura, cruel. E aí